E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje com mais uma jogatina Retro aqui no canal do seu humilde amigo Gaia Hoje trago para vocês Sonic Wings Limited Ou Sonic Wings Limited Pelo nome cara, e por algumas coisas que eu já ouvi falar Esse jogo aí lançou poucas unidades dele, sabe? Não existem tantas assim Um jogo aí que não ficou muito falado no arcade, não sei porquê É um jogo bom demais, ainda mais se tratando de ser Sonic Wings E o que que acontece cara? Ouvi poucas pessoas falar desse jogo, entendeu? E até para você encontrar ele aí a ROM desse jogo aí para a plataforma arcade Não é uma tarefa fácil, entendeu? Para mim achar essa ROM aqui não foi simples assim Eu até encontrei, mas muitas não estavam rodando Agora que eu encontrei essa daqui meio bugada, né? Você viu no início aí, na tela inicial Que a tela ficava meio bugada Tanto que eu não posso mexer aqui na configuração de tela Que senão o jogo fica todo com problema aí no FPS E fica também desfigurado aí na gravação desse vídeo aqui Que eu estou gravando para vocês aí Coisa que acontece muito com jogos de nave Tanto que eu acredito que por isso que muitos canais que fazem vídeo Assim de jogos shooter de nave Eles não ampliam a tela, entendeu? Eles não tiram essa tarja preta da lateral aí Já prevendo esse problema Mas eu acredito que isso daqui não vai tirar nossa Nossa diversão E a qualidade do seu vídeo aí Você que está conhecendo esse jogo aqui Através do meu humilde canal Vamos de bomba Antes que os caras tirem a primeira vida minha aí Eu estou achando essa nave aqui Esse aviãozinho muito lento, cara Esse aviãozinho do golfinho aqui Eu não estou achando ele ligeiro, não Estou começando a me arrepender Já de ter escolhido esse personagem Deveria ter colocado o Rien ou o Mau Mau São os heróis que eu gosto de jogar na versão do Sonic Wings 1 do Super Nintendo Acho que eles me dariam um retorno Não? Caraca Pensei que esse raio pegaria em mim, cara Eu joguei esse jogo aqui, sim Mas foi para Playstation 1, cara Eu tinha esse jogo no meu Playstation Mas nem pensava que existia uma versão arcade dele E que era uma versão realmente limitada Como o nome diz, né? Sonic Wings Limited E vamos de bomba É, tem jeito Só espero que aqui não role aquela política De quando perder nos bosses final Se precise voltar tudo de novo, né? Na fase, né? Aí bate o desânimo E mantemos a nossa cabeça Caraca, deu tela preta, já era Deu tela preta agora aqui na minha máquina, cara Pô, isso tira a diversão, mano Não sei como é que não me atingiram Cara, esse personagem aqui é muito ruim de se jogar, cara O tiro dele não espalha muito na tela Não protege a nave Não, não é chororô, não Ele é ruim mesmo Só a bomba dele que é boa Eficiente, mas Não é um personagem legal de se jogar, não Vai uma bomba aí, pelo menos Se eu perder as vidas com ele aqui Vou mudar de personagem, cara Caraca, tive que jogar a bomba mesmo Não teve saída E agora ferrou tudo E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, tava durando muito, viu? Ih, aqui, aqui, o ruim de Sonic Wings é isso, cara. Quando se perde uma vida, o tiro volta a ser fraco novamente. Esse é o grande modo Sonic Wings, cara. Sempre teve esse problema grave aí o Sonic Wings. Esse anti-jogo. Oh, durou, hein, filho? Caraca. Queria arrancar mais vida. Essa nave é muito lenta, mano. Lenta demais. O bicho não deixa nem eu pegar o P, mano. Pra luta ficar justa. Caraca. Posso trocar pela bomba. Essa nave não ajuda, ela é muito lenta. Lenta demais. Computador fez proteção de tela de novo, meu irmão. Saco. Hum, é ruim dele deixar eu pegar a bomba, hein. Tem que ser assim, na marra pra pegar a bomba. É, morreu, mas me causou um dano ainda. O joguinho já é tenso. E essa navezinha não ajuda? Lenta demais. Esse jogo aqui reúne personagens secreto. Personagens que antes eram secretos no Sonic Wings 1 do Super Nintendo e o Aero Fight do Arcade. Com outros personagens da versão de New Gel aí, que você encontra aí nos emuladores de New Gel. Entendeu? Personagens que a gente não conhecia. Aí parece que isso daqui é uma versão especial, sabe? Uma versão festiva. Reunindo todos os personagens já vistos em Aero Fight. E o jogo tá apelando demais, cara. Tá injogável. Aí, só com bomba mesmo. Sem bomba não há muita coisa a se fazer. Pensar que esse golfinho aqui era tão bom de jogar nele. Com ele em outras versões que lhe aparecia. Eu lembro de eu ter jogado com esse personagem aqui na versão do New Gel. Não sei se era Aero Fight 3. Não lembro o certo nome, mas ele não era lento assim não, cara. Esse aviãozinho aqui tá lento demais. Aí. Cara, eu esqueço de tentar trocar de personagem, mano. Caraca. Morte de graça. Caraca, ele já ia arrancar outra vida, cara. Tá doido? Agora, eu tô achando que a partir dessa fase aqui, já vai começar a política de voltar o jogo de novo. Se perder, continue. Eu tô bem com essa impressão aí, cara. Que isso vai acontecer. Olha que tirinho me churuca, cara. Que meu tiro ficou. Se antes com um tiro bom já não dava pra arrumar muita coisa, imagine com um tiro assim. Se não mandar a bomba, não dá pra pegar tiro mesmo, não. É uma troca. Aí, o que que adianta? Eu perco a vida aí? Ih, opa. Não dá pra trocar de nave mesmo, não. É obrigado aí com essa nave aqui mesmo. E aí, o que que eu vou fazer? E aí não dá né filho, aí tu quer atirar aqui em Marroco eu fico aí já pela ação de marmo Caraca, que rápido o tiro Não tinha nem como Aqui a gente não dá uma mínima chance Caraca, como é que eu vou adiviar disso Tira em cima mano, impossível Chefe ladrão Ladrão demais É, vou ter que usar bomba, não tem jeito Usando bomba já não tive muita chance Ele permaneceu vivo A outra coisa também que eu esqueci de mensificar pra vocês aqui É que algumas fases do primeiro, do segundo e do terceiro jogo Estão aparecendo aqui, nós já jogamos em algumas delas Só que elas estão um pouco modificadas, sabe Elas receberam um pouquinho mais de dificuldade Além do que já Confirmou o que eu ia falar Além do que já eram Essa daqui é a fase dos kamikaze O boss daqui se eu não me engano é duas naves né Vem nas alturas Eu luto contra uma depois contra a outra Imagina como é que esse boss tá aqui agora Se o jogo já tá apelando assim Olha os kamikaze aí Quase eu não destruí nenhum praticamente Eu não lembro de ter destruído algum deles Tava sem bomba Ó, acho que é agora Vai vir os dois aviões aí, ó Um e depois o outro Caraca, mano Porra, não sabia dessa não, cara Caraca, arrancou uma vida minha Eu tava com o treino, bomba, cara Puta da sacanagem, mano Ah, só que joguinho feio, cara O que ele tá fazendo Pô, tá de café pra caramba Não morreu não, hein Olha lá Aí ele chega perto e faz isso Manda o fogo Pô, a fiasca Ah, que joguinho intenso, cara Esse Sonic Wings Limited aí Joguinho brabo Final? Tá com o cara Ou semifinal Que Como esse jogo tá alterado Acredito que Essa fase aqui Que antes era a última Vai estar um pouco modificada É, tenho que fazer isso Porque se não Não faço isso Eles não deriam a vida ali Uma raridade Vem vida nesse jogo Agora também Eu perdi vida pra caramba Ah, eu joguei a bomba à tua Ó, aqui era um Tem um foguete aqui Já é diferente Agora tem uma medalha ali Agora Caraca, ele atira muito rápido, cara Que isso, mano Atira rápido demais Ele força Ah, aí começa tudo de novo Era isso que eu temia, cara Vai começar tudo de novo Não vai ter como zerar esse jogo, mano Por isso que veio aquela vida ali Não foi à toa Caraca Tinha que ter uma trapaça, mano CPU sendo CPU Hum, sem chance Aqui eu vou ter que fazer aquele esquema do segundo controle Senão não vai ter condição, não, mano Primeira vida já É de ralo, já Ele nem deixou atirar Já era Hum Aí começa tudo de novo Não, mano Eu vou configurar Configurar o segundo controle aqui E Vou configurar aqui Vou apelar pra cima da máquina Sai fora Pô Ridículo, cara Isso Nada disso Nada Tem que apelar Não posso fazer nada Se o jogo apela Tem que apelar também Aí Ele não deixa nem eu pegar o tiro Para o carro Eu já tinha mandado a bomba Posso fazer nada Se Se não quis obedecer meus comandos Ih, agora mudou, hein Parece que me deram uma colher de chá, né Viu que eu tava perdendo muita vida É bom que esquiva a nossa Nossas naves Rapaz Rapaz Ele tá demorando muito a morrer, hein Ih, rapaz Vai dar Vai dar Vai dar game over Nos dois controles Vai dar ruim Se der game over Nos dois controles Um abraço pro gaiteiro Sorte Bora chamar na bomba agora Acabou? Que não acabou Nada Caraca Viu a caveira, mano De jeito que o jogo Tá apelando também, né Mais que justo Viu Foi a cara Dessa gameplay aí Que nós estamos fazendo aí Muito roubo Muita apelação, cara E o PC fez descanso de tela Caraca, morreu na hora, mano O PC ainda fez um descanso de tela ainda Aí, gameplay finalizado Rapaz Mas que treta Só botei um recordezinho ainda Então tá aí, meus amigos Gameplay finalizado Espero que tenham gostado desse jogo aí Se você ainda não jogou ele Procure aí Ele tem pras plataformas Playstation 1 Você deve achar ROM aí Pra baixar Ou então você encontra ele Pra plataforma arcade Mas é difícil você Achar uma ROM dessa Que funcione aí De boa Grande abraço do Gai Até a próxima Valeu